Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo hoje um bocadinho diferente, não será tanto um do-it-yourself, mas como já devem ter visto aí pelo título, vamos fazer um unboxing da Autofinesse. Autofinesse é uma marca que vende produtos de detailing automóvel, também tem um canal no YouTube muito bom, onde eles trabalham imensamente bem, são profissionais da área. A Autofinesse tem produtos que eu aprecio e como nós ficamos sem produtos, porque roubaram tudo o que nós tínhamos quando assaltaram o Nissan Micra, temos de comprar agora novamente, temos de fazer um investimento. Portanto, eu decidi trazer aqui alguns produtos deles, alguns produtos já comprámos, vamos comprando gradualmente. Já não me recordo muito bem o que é que tem aqui dentro, para vos ser sincero, ainda não abri a caixa, como podem ver, ainda está selado. Mas bora lá! Fiquem aqui connosco, vamos lá ver o que é que temos aqui dentro e produtos que vamos usar futuramente para fazer também algumas reviews no canal e dar a nossa opinião sobre esses produtos. Bora lá! Bom, antes de começarmos a retirar aqui os produtos, é óbvio, a Autofinesse veja uma qualidade, uma caixa... É sempre agradável receber uma caixa com algum detalhe, eles são muito bons na área do detalhe e é sempre agradável, claro, receber uma caixa também, com uma apresentação agradável, devia vir para aqui toda amarrotada, não é? Acho que toda a gente gosta. Papel? Papel? Mais papel? Bom, portanto, temos aqui uma guia de transporte e a fatura, julgo eu, temos aqui um panflete, obrigado pela sua encomenda, desfruta dos teus novos produtos. Basicamente em inglês, thanks for the order, enjoy your products. Papel? Bastante agradável, lá está, são pequenos detalhes que marcam a diferença na marca também, obviamente. E eram também de oferta um autocolante de Autofinesse, um Dicão. Obrigado Autofinesse. Mais papel. O que é que temos aqui? Temos aqui uns pincéis de detalhe automóvel, eu basicamente comprei um set de três, deixem-me ver quanto é que custou. Custou 12,97€, três pincéis de detalhe automóvel, um será usado, eu comprei com a ideia de fazer uma limpeza à baía do motor e os outros para limpar entre outros. Uma vez que não tem nenhum, neste momento temos três, como podem ver, a qualidade da embalagem também é agradável. Bom, aqui temos uma esponja para dar brilho nos pneus, ou seja, aplicam aqui o produto e depois vão passando à volta do pneu. E esta esponja custou 2,40€. Temos aqui três aplicadores, que são dos produtos que nós compramos, vêm à parte. O que é agradável, porquê? Porque muitas vezes estes aplicadores durante o transporte partem-se. Eu sei que é um detalhe simples, mas já me aconteceu com produtos de uma guia, foi receber a encomenda e quando vou a tirar está tudo molhado, tudo espalhado, porquê? Porque não vem com as tampas, vem com o aplicador, o aplicador parte, danifica e depois acaba por molhar a embalagem toda. Portanto, eu acho mais agradável assim e quem fizer envios, se puderem enviar assim, que o façam. Bom, o primeiro produto temos aqui, é um produto de brilho dos pneus, ou seja, um dressing, chama-se de auto-finest, chama-se gloss. Segundo aquilo que eu vi, deixa um pequeno brilho, nada exagerado. Portanto, vamos agora, deixem-me só ver aqui o preço, ou seja, gloss. 9,72€, foi quanto custou isso. Temos aqui o aplicador também, que eu julgo que seja este, o mais pequeno. Um outro produto que temos aqui é o Total. O Total é um limpo interiores. Este Total Interior Cleaner custou 500ml, 9,72€. Tudo isto sem os impostos, obviamente. E, por último, temos o Imperial. O Imperial é um limpa-jante. Este não era o produto que eu criei inicialmente, eu criei o Iron. O Iron é um produto muito conhecido na área do detailing automóvel, mas estava esgotado e eu optei por testar este. O outro, o Iron, eu já conheço. E é muito usado, muito usado mesmo. Este teve um custo de 9,72€ também, sem impostos, obviamente. Portanto, estes são os produtos que vamos futuramente testá-los. Ou seja, um Wheel Cleaner, Interior Cleaner e um Tire Dressing. Eu vou deixar aí alguns links na descrição também para o canal deles, porque eles fazem um trabalho espetacular com o detailing automóvel. São muito bons na área do detailing automóvel, ao contrário de mim. E vou deixar, se quiserem, ir lá dar uma vista de olhos ao canal deles. Eles têm carros espetaculares, têm motos, têm conteúdo muito bom. Portanto, temos limpa jantes, temos limpa interiores e um Tire Dressing, uma espuma e os pinceis de detail. No total, ficou por 54€ com impostos. Portanto, futuramente vamos então testá-los. Cada um deles vamos testá-los e partilhar convosco a nossa opinião sobre eles. E se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. É o que eu acredito que sim, que vale a pena comprar. Eu já vi alguns vídeos sobre eles. E acho que sim, não é aquele produto de supermercado, obviamente. É um produto mais cuidado. São produtos usados profissionais, tal como a Maguires, entre outras marcas. Portanto, não se esqueçam, deixem aquele like, subscrevam o canal, dão uma ajuda imensa aí. Até ao próximo vídeo. Fui!